Hey pessoal, começando aqui mais um vídeo, dessa vez vamos trazer uma experiência inédita pra gente, nosso batismo em Otomar, primeira vez que nós mergulhamos com cilindro em Ilha Bela, na Ilha das Cabras, um santuário de vida marinha, então eu tô muito curioso pra ver como vai ser isso, um pouco de medo e apreensão também, porque a gente não tem tanta intimidade com água, mas mesmo assim a gente vai encarar esse desafio, bora lá ver como é que vai ser esse dia. Vai começar essa aventura aqui hoje, nosso primeiro mergulho com cilindro, o coração tá acelerado, como é que tá o coração aí? Tranquilo? Vai ser mentirosa? Larissa Pinheiro e João e Isabela. Oi galera, agora eu quero ver o rosto de vocês do antes e depois. Agora é o pânico, depois eu volto a relaxar. Vamos lá, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos tirar um pouquinho do ar do colete de vocês, mas nós não vamos descer ainda. Nós vamos parar só aqui embaixo, com o palmo assim ó da superfície, pra gente se acostumando, vendo se tá tudo ok, se tá tudo bonitinho, se tá tudo ajustado. Se tiver tudo legal, a gente vai aos poucos. Se precisar ajustar alguma coisa, é só a gente subir e a gente já tá aqui pertinho, tá? Ok. Tô vou lá. Tô vou lá. Tô vou lá. Tô vou lá. Tchau. 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 Mandaram muito bem, galera. Vocês estão de parabéns. Foi uma aventura a nível heart pra nós, ainda mais nós que temos medo de água. Chorou de medo, né? Choré. Não estava com medo, mas na hora de descer, de submergir, eu fiquei com medo. Se você usa uma roupa especial, tem um cilindro, tem um snorkel, tem a máscara, então tem todos os equipamentos necessários pra você poder fazer o mergulho 100%. Antes de eu submergir, eu achei que eu ia afundar, que eu não ia voltar mais. Só que o interessante é que a roupa, a roupa que é utilizada pra poder fazer o mergulho, você acaba flutuando. Então, se você não souber nadar, se você estiver com essa roupa, você pode pular do mar que você não vai afogar. Essa roupa ajuda nisso e ele tem que amarra um cinto com o peso pra você poder conseguir afundar. O Adilson foi na frente, ele não ficou tão nervoso quanto eu. Já tinha rezado muito, estava aí. Fui na fé. Antes de você começar a descer pro fundo, você faz o teste com a máscara, porque você pode respirar pelo nariz e começa somente a respirar pela boca. A gente mergulhou na Ilha das Cabras, que é um santuário praticamente da vida marinha. Tem muita espécie de peixe. Eu vi cavalo marinho, vimos arraia. Tem muita coisa que deu pra ver lá embaixo. Primeira vez, uma experiência muito boa, recomendo. Pagamos um total de 275 reais por pessoa. Tem assim, lancha o dia inteiro, refrigerante, água, sanduíche, fruta. Então a gente pode aproveitar o dia inteiro aqui em Ilha Bela. Então a gente recomenda esse passeio pra todo mundo. E aqui em Ilha Bela nós precisamos voltar novamente, porque tem muita coisa pra conhecer. E nós vamos ficando por aqui. Já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal. Tchau! E aí